Desde menino sempre foi trabalhador Pra ajudar sua família, pegou cedo no patente Hoje é um homem muito sério e de valor Foi ministro e deputado, já fez tudo pela gente Em parceria com o presidente Lula Trabalhou pelo Brasil, disso ele pode se orgulhar E agora, onde uma presidente é o Ceará Seguindo em frente o nosso povo vai ganhar E concide de novo o governador Eu disse o senador pra nossa vida melhorar Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Já sei, já sei Eu disse o senador, um cinco um Já sei, já sei Eu disse o senador, um cinco um